Eu tive um cabal russo que se chamava Gingão Eu tive um cabal russo que se chamava Gingão Do macapô de bravia que eu queria e sentia como um bom irmão Era o cabal mais lindo que nasceu no ribatejo Eu nunca tive outro assim, Tomás, enfim, ainda o vejo Saltava que era um primo, tudo fazia com graça Saltava que era um primo, tudo fazia com graça Era bom matorear, derribar, sem vacilar, no campo ou na praça Corria leves com gosto e nem o galvo passava Quando viam-me correr com prazer, sem sofrer, a todos casmava A brincar lá na Zíria, corriam-na a virar A brincar lá na Zíria, corriam-na a virar Ainda parece que o vejo à beira do tejo a correr e a saltar Foi um doido que o matou num dia de felicidade Eu nunca mais montei, nem sei se o farei, tal é a saudade Foi um doido que o matou num dia de felicidade Eu nunca mais montei, nem sei se o farei, tal é a saudade Eu nunca mais montei, nem sei se o farei, tal é a saudade